Bom, nós temos aqui já ao vivo conosco o presidente da Federação Piauiense de Kickbox, o Giovanni Pereira. O Giovanni esteve com uma equipe de atletas do Piauí na modalidade Muay Thai em Fortaleza nos dias 13 e 14, na disputa do Campeonato Cearense. E essa equipe do Piauí se ouve muito bem e ele vai nos contar agora dos resultados. Bom dia! Quais foram os resultados lá? Bom, bom dia a todos. Nós saímos com a quinta colocação por equipes, o que é um resultado bastante satisfatório. O primeiro lugar foi o Ceará? É, porque a competição foi realizada pelo órgão máximo representante da CBMT lá. Que é a Confederação Brasileira, né? A Confederação Brasileira de Muay Thai. E o Campeonato Cearense era uma seletiva para o brasileiro desse ano. Como o Piauí não tem ainda uma competição, os atletas de Muay Thai receberam esse convite do Ceará. E por consequência, eu conheço um dos atletas e ele fez um convite para a Federação Piauiense de Kickbox. Nós topamos, até como forma de teste para nossos atletas, que a gente também teve. Não tivemos competições esses dois últimos meses. Então, foi interessante a gente levar esses atletas para poder competir lá. Tem muito a ver, né? Quer dizer, não é igual, mas tem muito a ver. Você é presidente da Federação Piauiense de Kickbox e levou atletas no Muay Thai. Como é a diferença aí? Na verdade, como eu te falei, a gente recebeu o convite deles. Então, nós fomos levados por eles, na verdade. Você participa das duas artes? E esse agora... Pratica as duas artes? Não, não. Eu pratico apenas o Kickbox especificamente. Como as modalidades são muito assemelhadas com algumas modalidades que nós temos que são chamadas modalidades de ringue, nós não tivemos muita dificuldade com relação ao Muay Thai. Aí deu para conciliar direitinho, né? Deu para conciliar direitinho. E bem, né? E bem, e bem. O nosso resultado foi tão bom que de sete atletas... Temos aí, temos aí, vou te interromper. Pode soltar as fotos aí, por favor? Vai soltando. E você vai comentando sobre essas fotos, tá bom? Tá aí a primeira foto, vai lá. Essa aqui é a equipe quase completa, né? Ao centro ali, com o segundo cartaz, tem o Vitor Naíba, o atleta que me convidou, né? Ao lado ali os outros atletas. Tá aí o ringue, né? O ringue, né? A gente tirou essa foto lá na hora. Foi um ginásio lá, o que foi? É um ginásio. Foi um ginásio. O Lorenzo Filho, se eu não estou enganado o nome. Essa aqui foi a nossa atleta de kickbox. Tá aí o Belo Sexo participando aí do Muay Thai, né? Exato. Quem é ela aí? A Thais Elinha é uma das nossas lutadoras de kickbox. Nós temos várias. Ela se ouve bem lá? É, ela se deu muito bem. Ela pegou da categoria 65, ela. E muita gente presente, né? Muita gente. Várias equipes do estado. Todo o estado, praticamente, do Ceará. E pra vocês verem o tamanho da coisa. Aqui o Juan, que também foi um dos atletas nossos que foi agraciado do kickbox. Lá dentro da competição. No time, íamos levar mais. Temos o professor Raimundo Pereira, em Pedro II, que é o nosso único filiado aqui. Aqui tá o Rubens, foi na luta dele, inclusive foi até empate, mas foi uma luta extremamente forte. Rubens é o de short branco ou preto? O de short branco. Piauiense, Teresina. Piauiense também. Aqui a foto do professor Vitor, o instrutor Vitor, né? Que também lutou. Uma excelente luta, mostrou garra, muita gana. Ficou com a primeira colocação. Aí o banner do cartaz aí do evento. Agora, essa aqui é uma competição que eu fui em Maringá, no Paraná. É o brasileiro, o nosso brasileiro, o brasileiro de kickbox. Aqui eu tô do lado do mestre Eli, que é pai de um dos atletas do nosso evento pró, que é o WGP, né? Que é o Tiago Michel. Aqui eu estou ao lado do professor e mestre Paulo Zorello, presidente da Confederação Brasileira de Kickbox, da última reunião que nós tivemos em Maringá. Ele é cearense? Não, não. Ele é paulista. Ah, ele é paulista. Ele é paulista. E essa daí? Aqui nós temos Nordeste e São Paulo juntos. Ao meu lado de preto está o Paulo Freitas, que é também atleta do WGP. E ali antes é o Chacal, que é de Sergipe e atleta do WGP também. Aqui é o Nelson. Ali é o fundo é o amigo Bodum, que é também de Sergipe. Nelson é de São Paulo. Aqui eu tô do lado de dois grandes. O Galvão, que tá de camisa preta, com o nome Boxer. Ele é o cara que treina atualmente o Alex Potam Pereira, que é um atleta que nós vamos trazer pra cá agora. Opência, né? Ele, inclusive, é atleta. Essa aqui é a Bárbara Nepomuceno. É piauiense? Não, não. Ela é paulista. Ela é de Vitória, é de Espírito Santo. Do lado de camisa preta, com o nome de Kickbox, esse é o atleta que nós vamos trazer aqui pro Piauí. Quando? Ele vem pra cá dia 26 de setembro. Setembro. Grande evento aqui, né? É. É um seminário que ele vai ministrar. Aqui tá o troféu que foi... Nós fomos agraciados lá no Ceará. Três das medalhas que nós conseguimos, que foram cinco, né? E sete no total. E aí os atletas, numa entrevista, depois... Todos aí do Piauí? Todos do Piauí. Beleza, rapaz. É uma integração, na verdade, também, né? É. O interessante é que, dentro do contexto a nível técnico, é sempre interessante você conciliar duas modalidades que são praticamente irmãs, né? Vamos dizer assim. Então, o fator Muay Thai e Kickbox, elas podem ser aliadas. Não quer dizer que precisa, só porque é de modalidade A e modalidade B, eles não possam treinar ou compilar uma condição juntos. Ok. Giovanni, eu te agradeço pela presença conosco hoje aqui no Cidade Verde Esporte. Traga boas notícias pra gente aí dessa modalidade, que é que cada dia cresce, cresce em Teresina. Não só o Muay Thai, como o Kickbox também, né? E estaremos levando oito atletas daqui do Piauí pra competir na Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, agora em outubro, os dias 9 e 10. Com certeza trarei novas boas notícias pra cá. Ok, valeu. Boa sorte pra você. e agora em outubro.